Quero falar de um dado alarmante que eu trouxe no comecinho do jornal. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, em média, 10 mulheres são agredidas por hora no estado de São Paulo. Em Rio Preto, mais dois casos foram registrados e a repórter Gabriela Prado tem as informações pra gente. Gabi, bom dia pra você, tá em frente à Delegacia da Mulher e me diz uma coisa, um desses casos tem envolvimento entre mãe e filho. Bom dia. É isso mesmo, Casa Grande. Bom dia pra você, bom dia pra todos. Nesse caso que você comentou, aconteceu no bairro Novo Mundo, aqui em Rio Preto. Um homem de 49 anos foi preso por agredir a mãe de 71 anos. A mãe tem Alzheimer, né? Ela teve lesões no rosto, ela foi encaminhada pra UPA do bairro Tarangá. Lá ela foi atendida, inclusive ficou em observação por causa da idade, né? Esse homem foi preso com base na Lei Maria da Penha. É bom a gente reforçar aí que o agressor, né, nem sempre é o marido da vítima. E esse foi o segundo caso, viu? Briga entre marido e mulher no bairro Vila Mossoró, que fica na zona rural aqui da cidade. A polícia foi chamada pra atender a ocorrência e separar a briga. O marido teria arremessado dois ventiladores na mulher. Ela levou pontos na cabeça, foi atendida e liberada com esses pontos na cabeça. O homem também foi preso. Os dois casos continuam sendo investigados aqui pela Delegacia da Mulher. E os dois homens vão responder pelo crime lamentável, Casa Grande. Tá certo, Gabi. Obrigado. É sempre importante reforçar, gente, pelo seguinte. Quem é vítima de violência tem que fazer a denúncia. Porque a gente sabe que esse número de 10 vítimas aí por hora pode ser muito maior. É que tem muita gente que ainda tem medo de procurar ajuda e fazer a denúncia.